Vez-me aqui de novo, Senhor Teu avivamento a buscar Vejo que tão pequeno sou Queres o teu servo avivar Vez-me aqui de novo, Senhor Teu avivamento a buscar Vejo que tão pequeno sou Queres o teu servo avivar Quero ser uma brasa viva Que nunca perde o teu calor Tu és a minha força ativa Avivado em ti sempre sou Quero ser uma brasa viva Que nunca perde o teu calor Tu és a minha força ativa Avivado em ti sempre sou Quem quiser deste avivamento De graça receber no ar Ele é igual o sopro do vento Avivando sem se cansar Quem quiser deste avivamento De graça receber no ar Ele é igual o sopro do vento Avivando sem se cansar Avivando sem se cansar Que nunca perde o meu sopro do vento Que nunca perde o teu calor Tu és a minha força ativa Avivado em ti sempre sou Quero ser uma brasa viva Que nunca perde o meu sopro do vento Que nunca perde o teu calor Tu és a minha força ativa Avivado em ti sempre sou